Você já ouviu falar no Cadastro Único, o Cade Único, há pouco eu falava disso aqui nos destaques DRD, né? A atualização dessa plataforma permite a população continuar tendo acesso a programas sociais do Governo Federal, em Governador Valadares. O serviço é prestado pela Secretaria Municipal de Assistência Social. E a reportagem está aqui, pode balançar. O Cadastro Único, ou Cade Único, como também é conhecido, é um banco de dados criado para identificar pessoas que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Através dessa ferramenta, a pessoa tem acesso a mais de 10 programas do Governo. Em Governador Valadares, os mais utilizados são o Auxílio Brasil e o Auxílio Gás. São pessoas que de maior vulnerabilidade, com uma renda per capita e que se enquadram dentro do Cadastro Único. Que uma vez elas vindo ao CRAS do seu território, elas saberão quais são os direitos delas e de quais benefícios elas poderão receber. Atualmente, no município, tem aproximadamente 15 mil pessoas inscritas no Cad Único. A Secretaria de Assistência Social reforça. Quem já realizou o cadastro há cerca de dois anos, precisa atualizar os dados para não correr o risco de perder o direito aos benefícios. As pessoas que têm mais de dois anos, que já fizeram o seu cadastro, elas precisam atualizar o seu cadastro, procurando, lembrando o CRAS do seu território, porque hoje todos os nossos CRAS têm cadastradores. Se caso alguém perdeu algum dos seus benefícios, o que ela precisa fazer? Primeiro passo, voltar ao CRAS do seu território, fazer de novo o seu cadastro, vai ter uma avaliação para ver se ela se encaixa dentro da renda per capita, se ela tem direito ou não de receber novamente o benefício que ela perdeu. Seu José está desempregado. Veio até o CRAS, Centro de Referência em Assistência Social, atualizar o cadastro para receber o benefício. Ele conta que o auxílio vai ajudar muito em casa. Preciso de uma filha para me ajudar, entendeu? Porque aí me ajuda, é uma força para mim de casa, entendeu? Porque eu não tenho benefício nenhum, entendeu? Aí estou tentando aí, vou ver se consigo esse benefício aí do Estado aí. Para realizar a atualização do cadastro, não é necessário fazer agendamento. A pessoa deve comparecer ao CRAS, levando comprovante de residência e documentos pessoais, dela e da família. Na mesma hora ali, já cadastrando, o cadastro já fica pronto. Logo em seguida, são os demais passos que a própria equipe comunica com o usuário.